Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo o console Cetro. Ultimamente eu tenho jogado bastante o Ambernick RG351V, ele roda muito bem os jogos clássicos. Ele roda também Nintendo 64, Dreamcast, PSP, mas eu curto jogar aqui os jogos bem clássicos. Esse formato fica muito lindo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, como vocês viram no título, são notícias. Eu tenho várias notícias, eu selecionei aqui umas 5 notícias sobre jogos Cetro. E são todas fresquinhas bem recentes, então se você curte esse tipo de coisa, aproveita e já se inscreve. E quero agradecer também, antes que eu esqueça, atingimos a meta do canal. Nossa meta desde o ano passado era 4 mil horas. Todo final de vídeo eu falava isso. A gente precisava de 4 mil horas assistidas pra eu poder virar um parceiro do YouTube. E ontem a gente atingiu 4 mil e uma horas. Eu ainda não consegui enviar pra eles o pedido, a solicitação, pra monetizar, pra virar um parceiro. Porque no Analytics é meio que em tempo real. Mas nessa área da monetização, parece que eles estão sempre dois dias atrasados. Então agora tá mostrando o dia anteontem. Tô esperando que amanhã ele mostre o dia ontem, que já era 4 mil. Aí eu consigo apertar ali o botãozinho pra enviar o pedido. Mas quero agradecer, muito, muito obrigado. A nova meta do canal agora é 10 mil inscritos. Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve aí. Mas a maioria de vocês que assistem o meu vídeo tá inscrito. Então tá tranquilo. Como vocês viram aí no título, eu tenho várias notícias. Eu tenho aqui uma colinha só pra lembrar de todas elas. A primeira delas é muito maneira. Eu vou até mostrar aqui nesse computador. É esse aqui. É o novo console que vai sair em breve. Esse aqui é só um protótipo. Os botões vão ser um pouquinho diferentes. Mas olha só que coisinha linda. E ele tá rodando o jogo pesadíssimo. Ele não tá rodando o jogo leve, não. Ele tá rodando o jogo que é de jogar, acho que no Nintendo Switch agora. Eu não tenho certeza das especificações dele. Aqui no vídeo do Taki. O Taki Udon é incrível. Ele é um dos maiores youtubers de consoles portátiles do mundo. Ele mora lá na China. Consegue tudo bem adiantado. Recomendo o seu semiseg. Se tu fala inglês, vai ali. Ou mesmo que não fale inglês, só pra ficar de olho, assim. É bem visual o conteúdo dele. É impressionante. O nome desse console, eles estão chamando de 199199. Porque ele vai custar 199 dólares. 200 dólares, basicamente. Mas esse ainda não é o nome oficial dele. Eu não sei qual que vai ser o... Não sei nem qual que é a marca dele. A tela vai mudar um pouquinho. Se você ver, tá usando um pouquinho de fita aqui nos cantos. É bem, 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 bem potente. E vai sair por mais de mil reais? Vai. Já sai daquela categoria que eu estipulei, que é de 800, é mil reais ali. Mil reais já saiu da categoria. Acho que todos os consoles que eu mostrei aqui no canal, todos custam menos que 800 reais. Acho que todos custam menos que 650, agora pensando bem. Mas eu levaria, tipo, se tivesse algo de 800, acho que ainda estaria na mesma categoria. Olha só que bonitinho a parte de trás dele. Tem aqui um cooler. Os botões parecem ser muito bons. E nesse vídeo, ele joga aqui por uns 5 minutos do jogo. É um jogo idêntico ao Zelda. Acho que é um jogo que saiu recentemente, eu esqueci o nome. Sem lag, sem nada, rodando perfeito. Zelda Breath of the Wild, do Switch, hein? Mas não é o Zelda, é um muito parecido. Até os inimigos são idênticos, então. Então essa é a primeira notícia. 199 vai sair aí em breve esse ano. Isso é muito promissor, porque abre porta pra Umbernic, por exemplo, ou pra Pocket Go, ou pro Retroid Pocket 3. Qualquer um desses lançar um aparelho com essa capacidade. A partir do momento que esse chip e todo esse processamento começam a ser usado em aparelhos, quanto mais ele popularizar, mais ele vai baratear. E aí mais vai ter aparelhos acessíveis pra gente, mais potentes. Feliz com essa notícia, espero que você também esteja. Próxima notícia. Vamos lá. RG351 V2. Que absurdo é esse? O que vocês estão falando aqui? Alguém compartilhou lá no meu Discord que vazou por aí o RG351 V2. Que teria dois analógicos e a caixa passada ali pro centro. Na hora eu fiquei meio desconfiado. Aí eu até contestei ali na hora, eu falei, cara, eu acho que isso daí é fake, hein? Porque se liga só, dá pra adicionar muito fácil. E eu mesmo coloquei quatro analógicos. Seria um absurdo, nunca funcionaria direito. Mas depois eu descobri que era tudo fake news. Foi a própria galera lá do meu Discord que fez isso no Paint. E me mandou pra me enganar, pra ver se eu fazia algum vídeo sobre. Então, obviamente, não existe nenhum RG351 V2. Mas seria interessante. Esse é um ótimo protótipo. Eu adoraria que ele fosse assim. Porque nesse aqui tá faltando um segundo analógico, cara. Vários jogos precisam. Principalmente jogo de tiro em primeira pessoa. Ai, sinto falta. Mas tudo bem. É um ótimo console ainda assim. A ArcOS. A ArcOS acaba de anunciar o desenvolvedor do ArcOS, que é um dos custom firmwares que rodam aqui dentro do Ambernick RG351 V ou MLP. Ou até o 280 também rodava. A ArcOS tinha sido descontinuado. Não ia sair mais update. Ele anunciou ontem que ele vai continuar trabalhando pra versão V. Então vai ter novos updates pro ArcOS na versão V. Isso significa que provavelmente eu vou deixar de usar o RG351 Elec aqui no V e vou mudar pro ArcOS. Porque se tem update, eu tô colando junto. É assim que funciona. E a última notícia aqui do dia é Castlevania Resurrection. Um jogo perdido de Dreamcast. Que nunca tinha sido lançado. Finalmente foi liberado na internet. Você consegue encontrar aí no Google. Vocês já experimentaram? Eu com certeza vou colocar aqui e vou ver como é que ele funciona. Agora sim a última notícia. Esqueci de uma. Hoje tem live às seis ou entre seis e oito horas. Porque eu tenho uma reunião hoje às duas. Pode ser que ela prolongue. Porque como eu falei, eu vou gravar... Acho que eu não falei ainda. Eu falei no outro vídeo. Mas eu vou gravar uma websérie agora, na semana que vem. Sou diretor de fotografia. Vou ter uma reunião hoje com o diretor e roteirista. Vou até dar de presente pra ele o Ambernick RG351P. Tenho certeza que ele vai curtir. Ele é bem nerd que nem a gente. E é isso. Espero que vocês tenham curtido das notícias. É um vídeo bem diferente. Nunca tinha feito um vídeo assim de notícias. Se vocês têm novas notícias que eu gostaria que eu falasse, comenta aqui embaixo. Ou vai lá no meu Discord. Pra entrar no Discord é muito fácil. É só você entrar aqui no meu canal. O Discord aparece lá no banner ou na aba sobre, se você estiver no mobile. Lembra de se inscrever, deixar um like, comentar se você curtiu esse conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e, como sempre, eu volto no Instante.